Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo cupcake. Olha que bonitinho. Eu vou estar ensinando a fazer, tá? Para estar fazendo ele, eu vou estar utilizando a pérola número 6 para ficar melhor para visualização e vou estar utilizando os seguintes materiais. Para fazer esse daqui que é tipo o brigadeirinho, eu vou estar utilizando pérola rosa, pink, rosa clara, lilás, roxa, verde, laranja, dourada, nude e azul escura. E também vou estar utilizando para fazer esse topinho aqui, uma pérola número 10, tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Estará aqui embaixo para que vocês possam fazer. Vocês não precisam usar essas cores que eu usei, mas se vocês quiserem também usar, fica a critério de cada um, tá? E também eu vou estar utilizando o nylon 045, estarei utilizando a pérola branca e a pérola marrom para fazer essa parte aqui, tá bom? Então, vamos começar a fazer o nosso cupcake. Olha que bonitinho. Então, bora lá começar a fazer. Aí, nós vamos pegar 4 pérolas marrom e na terceira a gente vai cruzar. Ó. Ó. Deu uma enroladinha aqui. Pera aí. Ó. Coloca 4 pérolas cruza, vai ficar assim. Tá? Aí, agora, nós vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Aí, novamente, uma na direita, uma na esquerda. Cruza na terceira pérola. Cruza na terceira pérola. E vai apertando, tá? Tá? Aí, de novo. Uma na esquerda, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. E, novamente, cruza na terceira, uma na terceira, cruza na direita, uma na esquerda, cruza na terceira pérola. Tá? Tá? Aí, nós vamos colocar uma pérola na esquerda e vamos passar aqui, ó, nessa primeira pérola. Ó. Subiu. Aí, vamos pegar uma pérola marrom. Vamos cruzar, ó. Com a na da direita, a gente vai cruzar na esquerda. Ó. Ficou assim. Aí, nós vamos pegar o na da direita, vamos passar dentro de todas essas pérolas aqui, até encontrar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, e passamos na sexta pérola. Uma, duas, três, quatro, cinco, e passamos na sexta pérola. Aí, ó, a gente vai puxar assim e vai apertar, ó. Que tava assim, ó. Largo. Aí, puxando aqui, aperta, ó. Tá? Aí, nós vamos passar o nylon da direita nessa pérola, o nylon da esquerda nessa pérola, ó. O nylon da direita, nesta pérola, ó. Nessa. Agora, o nylon da esquerda. Nesta pérola aqui. Passamos. Você vai ver que ficou assim, né? Aí, vamos pegar o nylon da direita, passar nesta pérola aqui, ó. Nós passamos aqui, passa aqui. Aí, agora, o nylon da esquerda, desse lado aqui, ó. Pra cruzar. Aí, ó. Aperta bem, ó. Ó, como ficou aqui e aqui. Tá? Aí, agora, a gente vai pegar três pérolas brancas, três na esquerda, uma na direita e vamos cruzar. Ó, vocês vão ver que ficou o módulo de cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Aí, nós vamos passar o nosso nylon nesta pérola aqui, ó. Tá? Passou. Aí, vamos pegar duas pérolas brancas. Uma na... Duas na direita, na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó, como vai ficar. Sempre com o seu nylon da direita, você vai andar nessas pérolas aqui, ó. Uma de cada vez, tá? Aí, agora, colocamos aqui. Nessa. Aí, vamos colocar... Duas pérolas na esquerda. Aqui, aqui é sequência de pérolas brancas, tá, gente? Uma na direita, cruza. Ó, como vai ficando. Aí, de novo, passo o nylon nesta pérola aqui. Aí, de novo, duas pérolas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, vem aqui, nessa daqui, com o nylon da direita. Aí, vamos pegar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, vamos passar aqui na da direita, nessa marrom. Um, e vamos subir nessa branca aqui. Deixa eu arrumar aqui, aí. Ó, vocês vão ver que ficou assim. Aí, vamos colocar... Uma pérola na esquerda, uma na direita, e cruza. Ó, como ficou. Ó. Tá? Ficou assim. Ai, deixa eu arrumar aqui, peraí, que escapou a pérola quando eu cruzei. Aí, agora, nós vamos passar nessa pérola, nesta pérola aqui, ó, com o nylon da direita, tá? Passa aqui, ó, na da direita, aqui, e vamos colocar duas pérolas na esquerda. Uma na direita, cruza. Ó, como ficou. Agora, nós vamos passar o nosso nylon da direita, nessa e nessa. Nessas duas pérolas, ó, passei em uma. Duas, ó. Aí, vamos colocar uma pérola na esquerda, uma pérola na direita. Cruza. Cruza, ó. Aí, aqui, de novo, nessa e nessa. Sempre é o nylon da direita que vai andar, tá bom? Aí, coloca uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Aí, de novo, nessas duas aqui. Esquerda, com o nylon da direita. Aí, coloca duas pérolas, esquerda e direita, cruza. Ó, como tá ficando, ó. Aí, aqui, nós vamos passar o nylon, nessa e nessa, e subir nessa daqui. Então, vamos lá. Então, aqui. Aqui. E subir aqui. E aí, vamos colocar uma pérola. Cruza. Ó, vai ficar assim. Tá? Aí, aqui, nós vamos passar o nosso nylon nessas cinco pérolas aqui, tá? Ó, sempre o nylon da direita. Ó, passei em duas. Pérola, quatro, cinco. E na sexta, eu vou passar aqui. Eu vou cruzar. E aí, vocês vão ver que vai ficar os dois nylon no mesmo lado, ó. Tá? Aí, eu vou pegar a pérola dez. E vou colocar aqui, ó. Ajunto as duas pontas do nylon e faço isso aqui. Aí, ó, o meu nylon tá nessa pérola aqui. Eu vou passar o nylon nessa daqui. Eu vou abrir a ponta. Vou passar o meu nylon na pérola da frente. Ó, aqui e aqui, tá? E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Dei os dois nozinhos. Vou esconder o meu nó. Corto o excesso. Ó, como ficou o nosso cupcake. Aqui, ele tá lisinho. Aí, agora, a gente vai fazer... Vai colocar essas pérolazinhas aqui, tá? Aí, você pode... Se você pode me falar, Jéssica, mas posso deixar ele assim lisinho? Pode. Fica ao seu critério. Se quiser deixar assim, mas eu vou ensinar ele assim. Aí, você vai pegar um pedaço de nylon. Não precisa ser um pedaço grande, tá? E vou passar nessa primeira pérola aqui, ó. A pérola aqui embaixo. Dá pra fazer direto? Com pegar um nylon grande e fazer tudo? Dá. Mas, pra algumas pessoas que tá começando agora, pode ser que tenha dificuldade. Ó, aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai juntar as duas pontas do nylon. Vou pegar a minha pérola vermelha. Ó, aqui. E vou... Passar aqui, ó. Nessa pérola, ó. Passar nessa pérola aqui. E vou dar dois nozinhos. Aí, ó. A única coisa que você tem que prestar atenção é se vai ficar centralizado, ó. A sua bolinha. Tá? Ficou centralizada? Você faz de novo. Esconde o nozinho sempre, tá? Pra que não fique aparecendo. Porque se ficar aparecendo, vai ficar feio o seu trabalho. Ó, eu pego um pedaço de nylon desse tamanho aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Desse lado aqui. Ó. Passo o meu nylon. Não tá querendo entrar. Ah, entrou agora. Ó. Passei aqui, ó. Nesse daqui. Ajunto as duas pontas. Pego minha pérola amarela. Ó. Juntei as duas pontas e aqui. Deixo aqui. E venho com o nylon nesta pérola aqui, ó. Nessa daqui. Passo o nylon. Ó. Vi que ficou centralizado? Ficou no meio? Vou dar dois nozinhos. Vou esconder o meu nó. Ó. Escondi o nó. Cortei o excesso. Ó. Como está ficando. Tá? Eu vou fazer mais dois com vocês. Pra vocês verem como que... Agora, eu vou fazer aqui em cima, tá? Ó. Esse aqui de cima. Ó. Passei o meu nylon. Ó. Peguei aqui, ó. Essa primeira pérola aqui. Juntei as duas pontinhas do meu nylon. Peguei uma pérola lilás. Ó. Aqui. Aí, vou vir na minha pérola aqui, ó. Essa pérola aqui, ó. Ó. Essa aqui. E vou dar dois nozinhos. Lembrando sempre que a bolinha tem que ficar no meio da florzinha, ó. Fica assim. Tá? Ó. Porque se não ficar assim, vai ficar feio. Aí, você pode falar... Mas, já, se eu quiser pegar um nylon maior e ir passando por dentro. Pode. Eu só tô fazendo assim pra quem tá aprendendo agora... Saber fazer. Tá? Porque eu recebi um pedido da nossa amiga Juliana. Me pedindo pra ensinar assim. Ó. Aqui. Passei o nylon aqui. Que ela disse que ela tem muita dificuldade quando vai fazer assim. Aí, eu falei pra ela que eu iria ensinar desse modo, então. Aí, colocou a pérola rosa clara. Nossa pérola rosa. E aí... Ó. Novamente, eu venho nessa pérola aqui, ó. Ó. Você viu que já encaixou. Aí, nós vamos colocar... Vamos dar dois nozinhos. E esconde o nosso nó. Ó. Como ficou agora, ó. Tá? Aí, eu vou fazer só mais esse com vocês. E aí, eu vou... Dar uma adiantada aqui na gravação. Pra não ficar muito longa. Ó. Passei o nylon aqui nessa pérola. Ajuntei as duas pontas. Peguei minha pérola laranja. E... Passei o nosso nylon nesta pérola aqui. E vou dar dois nozinhos. Esse aqui, gente, foi um jeito que eu aprendi. É um pouquinho mais trabalhoso? É. Mas... Eu gostei... Desse jeito que eu aprendi. Por isso... Que eu estou ensinando assim também. Ó. Mais uma vez. Ó. Passei aqui, ó. Nessa. Peguei uma pérola pink. Juntei as duas pontas. Ó. Passei aqui, ó. Vou dar dois nozinhos. Dei os dois nozinhos. E escondi o meu nó. Dentro da pérola. Opa. Ó. Como já está ficando bonita essa parte. Aí, agora eu vou terminar esta parte aqui. E já volto. Pro vídeo não ficar muito grande. Ó. Finalizado o nosso cupcake. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também, quero deixar só um lembrete. Dá uma olhadinha no meu blog. Que lá eu estarei postando algumas coisas. Que eu não posto aqui. E me siga nas minhas redes sociais. Que também estará aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.